Música É o primeiro serviço, toca na fita, é ponto para o cara... Dois pontos para ele, meu chapa Saque do Peron, em cima do Facundo, Cachopa, bola de meio, Isaac Bota no chão É ponto para o Sara Cruzeiro, Isaac Mandar um abraço aqui para o Marcelino Prestes, ele que é torcedor do Caramuro Vôlei Tá lá em Ponta Grossa no Paraná, valeu Marcelino Bola de meio com o Tchô, deu defesa Levantou o Facundo, Alain encara o triplo Que que é isso? Tá no saque Alain, 8x7 para o Sara Cruzeiro Solta o braço, Peron, Thiago na ponta Léo Alexander Vira a bola, é ponto para o Caramuru Mais um dele, hein? Léo Alexander, começou o jogo voando Que vem para o saque agora, também tem 3x Na mão do Thiago de segunda, defendeu Alain, bola para o alto, vem o ataque Facundo Bola com desvio, segunda arbitragem Ela ali fala, resolve meu chapa É, bola lá em Ponta Léo, solta o braço Pancadaça no corredor, 14x14 Léo Alexander É a manchetinha do Cachopa Facundo, Cachopa, chama o Alain, de novo por cima do bloqueio Faz parecer fácil demais Ponto do Alain Junto com o Pedro, Zé Bovô É isso aqui do Zé Bovô Cachopa, inverte o jogo, Alain, solta o braço Protege o meio da quadra, essa no contrapé do ponteiro da rede Fica difícil Zé Bovô Leandrão Fica no bloqueio Zé Bovô, Leandrão de novo Tocasso para cima dele Porta fechada, Otávio Abre 3, o Sara Cruzeiro E Ruiter de volta à quadra Do lado do Caramuru, dupla troca desfeita Hendrick, bola na ponta Vem Pancada, fica no bloqueio Thiago, na maior distância Peron encara o duplo Cobertura, a bola tá viva Pro alto, Otávio Hendrick na ponta Facundo Bota no chão É ponto para o Sara Cruzeiro Facundo Pro saque o Cachopa Peron jogou pro alto Thiago levantou de manchete Aí o Ruiter Tocasso pra cima dele, hein O bloqueio funciona Na volta bate no Ruiter Vai pra fora É ponto para o Sara Cruzeiro Salto acabou encontrando na trajetória da bola Ponto então de bloqueio Cruzeirense Bola de meio Tchô, bota no chão Ponto para o Caramuru Sara Cruzeiro a duas bolas De fechar o sete Mas o time paranaense é bravo É guerreiro 2020 2021 E pro serviço Facundo Peron Aí o Thiago na ponta Acionando o Léo Explode no bloqueio Vem contra-ataque Cachopa no meio Isaac Pra fechar a primeira parcial 25 a 19 1-7 a 0 Gurja Piu aí com os objetivos nessa primeira parcial Vamos pro segundo sete O saqueiro Sara Cruzeiro Thiago Chamando o Ruyter Pela saída Otávio Pro alto É ponto para o Caramuru 1 a 0 Funcionando o side-out Bola do Ruyter Bola no chão Empancada no viagem Peron Thiaguinho Na ponta Abra o jogo Ruyter E aí Fica aquela indecisão Porque tem o toque na rede Mas essa bola Foi pra fora Com o toque por último No jogador do Sara Cruzeiro Fica a dúvida da arbitragem Vamos rever o lance Gurja Sua análise do lance Ponto da equipe paranaense Se virou bem demais o Ruyter Depois do Majaca Do Thiaguinho Ele veio de braço esquerdo Ataca essa bola Na mão do Alain Tirou tanto que foi pra fora O saque é bom Bom passe do Léo Ruyter pela saída Tocasso Pra cima dele O Lopes Olhou pro Ruyter E falou Ruyter Pra fora da quadra Aí não pode Definição do Léo Cachopa No contra-ataque Facundo Lopes Solta o braço Thiaguinho Aí o levantamento Rafinha Fica no bloco Não dessa aí Três, quatro metros Pra fora da quadra Thiaguinho Na maior distância Vem Léo Alexander Bloqueio Do Cachopa É ponto De bloqueio E esse é daqueles Que o levantador Sai vibrando No bolador Cara nova Para a temporada Do Sara Cruzeiro Pancadaça Complicou Para o Thiaguinho Que consegue Levantar Para o Victor Ponto Para o Caramuru Dessa vez Tudo normal No lance O Peron O Jailton Peron Toca na fita Lopes Cachopa Bola de meio Isaac No bloque Variando né Posiciona do jeito Uma recepção Ele varia Agora vem na caixinha Tá demais O argentino Olha o trabalho Que tá dando Facundo Cachopa Na pipe Facundo De novo Buscando essa bola No corredor E eu tô pra fora Thiago Bola com o Léo Alexander Encara o bloqueio Facundo Pro alto Lopes Essa bola volta Léo Thiago No meio Victor Vem pro saque O Léo Alexander E a bola vai pra fora É ponto Para o Sara Cruzeiro Que fecha A segunda parcial 25 a 14 2 a 0 Primeiro Gurja Primeiro saque É do time paranaense Cachopa Bola de meio Isaac Aí a peleja Saque no Facundo Cachopa Bola de novo Com Facundo Na pipe Bota no chão É ponto Para o Sara Cruzeiro 3 a 2 Que imagem bonita Essa Acho que ela quis dizer Que você é fofo Mais fofo No feminino Ótimo E agora Ponto De bloco Victor Essa bola não caiu Vai voltar de graça Luquinha Cachopa Banapaip Lopes Lindo ponto Cruzeirense Saque o Otávio Passa e não sai Legal E aí sim Tiaguinho Vibra muito Tiaguinho Ele foi lá No 15º andar Ganja o vôlei na alta Sempre mandando aí Comentários pertinentes A peleja Com uma leitura Do que está rolando Mesmo no jogo É bem legal É verdade Os vôlei na alta Sempre fazendo a diferença Daqui a pouco Eu mando os abraços Leio as mensagens Enquanto vem o toco Para cima No Isaac Contra-ataque Lopes É ponto Ficou no Aurélio Isso aí Ou aí É opinião dele Para ti No chato Mas foi bem demais Eu fiquei na dúvida Aqui também O jogo está bem Mais equilibrado Aí no 3º set Hesley Bola de meio Otávio Ponto para o Sada Cruzeiro 15 a 14 E veja Bola do Hesley Para Amuru Está no saque Peron Solta o braço Facundo Hesley Facundo Toco e me voem Na diagonal curta 17 a 16 Toca na fita Peron Aí a largadinha Do Léo Cobertura do Lopes Vem do fundo O Penkoski É ponto Ação impecável Até aqui Vem o saque do Léo Tocando na fita Lopes Na mão do Hesley Na ponta Abre o jogo O Penkoski Bota no chão Ponto para o Sara Cruzeiro E veja Bola do Hesley Para o Openkoski Com ali um sal No sacador É verdade Hesley Bola com Otávio Será que vai voltar? Tiaguinho Quase derrubou o banner Lá atrás do Caramuru Hesley Para a definição De Para o serviço Tiago 24x21 É o segundo Match point Do Sada Facundo Bola com o Openkoski Toca no bloqueio Toque na rede É ponto Para o Sada Fica aí a dúvida Agora fica a dúvida Ponto para o Sara Cruzeiro Ponto para o Caramuru E aí Vamos aguardar a confirmação do ponto Marcelo Mendes conversa com a arbitragem O Fábio Sampaio também sinaliza por ali Acho que vai ser dado o ponto para o Caramuru Eu acho que não Encerrado o jogo 25x21 Vitória para o Sada Cruzeiro 3x7x0 em Castro no Paraná Vitória Vitória